E aí galera ligada no canal Zona de Duelos, eu sou o Terry Hilton e estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo aqui de um report do nosso torneio de domingo. Estou um pouco atrasado aqui e como vocês podem ver estou começando aqui de um jeito um pouco diferente. Vou começar mostrando as decklists do primeiro e segundo colocado. E também vou dar alguns recados básicos aqui rapidinho. Gostaria de pedir nos comentários para que vocês dessem sua opinião, se vocês preferem que eu comece mostrando já a decklist ou mostre o replay primeiro da final. Aí vocês que decidem nos comentários, quem sabe eu trago um vídeo de um jeito, do torneio de sábado por exemplo, eu posso trazer de um jeito, o de domingo e de outro. Porque sempre o de domingo fica mais complicado para mim, porque segunda-feira já começa a rotina toda de novo e vocês sabem como é. Então eu estou aqui com a decklist do primeiro colocado, o username dele que ele usou no torneio é o Quase Nada, o nickname dele. Ele ficou em primeiro colocado, esse torneio foi o torneio edição número 9. Lembrando que a gente permite cada TCG e OCG. Não sei se vai chegar a mudar essa regra, porque eu estou pensando em fazer um torneio TCG no de sábado e o de domingo TCG e OCG. Nossa, eu me embaralhei aqui. Mas de qualquer forma, o torneio contou com 32 participantes, um número muito bom. Dá para ver que foi bem disputado, temos um ABC como o primeiro colocado. O ABC dele tem algumas cartas interessantes aqui que a gente não costuma ver em qualquer ABC. Ele usou de main deck aqui, ele usou o Kaiju GameCL. O restante aqui é a coisa que todo o deck ABC tem, as três cópias de cada um dos componentes do fusão. Dead Jets, duas cópias de cada. Photon Thrasher e Maxi. Ele usou aqui Pots of Designs, duas cópias. Tintwister, ele usou três Tintwister de main deck. E, antes, Pio Fragancia. E, deixa eu ver. É isso aí. No extra deck dele, eu achei interessante ele usar os Older Gold. Ele usou aqui o Azarult e o Nyarlah. Eu não sei como ele poderia usar o segundo efeito aqui do Azarult. Eu acho que ele não conseguiria usar o efeito do segundo Azarult aqui, porque ele não tem Synclo. De poder destruir todas as casas do oponente, né? E, como eu não cheguei a ver nenhum duelo dele, né? Eu não tenho como dizer como ele aproveitou esse monstro aqui. Dá pra ele fazer por cima do Outer Gold aqui, mas... Ele usou o Treetoad. Ah, tá. O Treetoad ele usou por causa da... Ghost Ripper. Da Ghost Ripper ele usou o Treetoad aqui. Ele usou também de side aqui o Chas Hunter. Que você pode invocar ele quando o oponente faz uma invocação especial. Você pode invocar o Damon. Por descartar uma carta. E tem um efeito contínuo de... Seu oponente não pode remover a carta do jogo. Bem interessante. E de side aqui tem uma carta aqui dos Unions. Pra retornar os três Light Unions que estiverem banidos pro campo. Você invoca eles especialmente. E também você pode baní-lo do cemitério pra adicionar um Unions que estiver banido pra mão, né? Ele usou aqui de side, né? É basicamente isso. Não tem muito mais o que comentar, né? Uma decklist ABC. E agora eu vou mostrar pra vocês a decklist do segundo colocado. Que promete ser uma decklist muito interessante. Ou não, né? Vamos ver. Beleza, galera. Estou aqui com a decklist do segundo colocado. Que foi o Yuma Aloprador do clã Eze. NMZ eu acho que é o nome completo desse clã. Que participou aqui com a gente. Foi em segundo lugar o Yuma. O deck dele é o Clifford Demise. Que por algum motivo ele se inscreveu como Cli Slifer. Eu não tive acesso ao side deck dele. Mas eu acho que ele colocou de zoeira. Não estou vendo nem o Slifer aqui. E vamos dar uma bisbilhotada aqui no deck dele. Ele usou aqui o Clifford. Três cópias do Stealth. Duas do Disque. Uma aqui do Helix Carrier. Um Monolith. E o Scout. Totalizando dez monstros de main deck. É. É. O System Down ele usou de... Vixi. Temos um problema aqui. É. Como eu não tive acesso ao game 1. A decklist dele aqui está misturada com side deck. É. Eu não tive acesso ao game 1. Então a decklist que eu analisei aqui foi do... É. Tipo assim. Ele já tinha se diado. Então não levem muito a sério certas coisas aqui. Como a System Down de main deck. Provavelmente era uma carta do side. É. Nanananan. Demise. Watch of Duality. Cálice. Tintwister. As Traps. É. Stygian. Diyurge. Provavelmente também uma carta de side. Flight Impressionary Mirror também uma carta de side. É. Infelizmente não dá pra... Vocês terem acesso ao decklist completa dele. Assim como eu não consegui o game 1, né. Então aqui está uma misturada de side que ele usou pra enfrentar o ABC do... Quase nada. Então não vou comentar muito não. Agora eu até pego de surpresa aqui. Mas tudo bem. É. Nossa. Cyber End Dragon. Aqui no Extra. Vai ser meio complicado entender a decklist dele agora. Sem ter o side completo aqui. Ele já fez a troca. Mas tudo bem. De qualquer forma, gente. Eu vou deixar pra download aí. Quem quiser aproveitar esse deck dele aí. E assim como o deck do primeiro colocado. Vai estar aí pra download na descrição. E... Eu ainda não falei, né. Pra vocês. Mas vou falar agora. Se inscreva aí no canal. Quem não for inscrito. E deixe seu like aí no vídeo. E agora eu vou deixar pra vocês aí a final. Eu não vou comentar nada da final aí não. Vai rodar aí pra vocês com uma música de fundo. Pra rapidão. Pra quem quiser dar uma olhada aí. Vai ser o game 1 e o game 2. A match ficou 2x1. Pro quase nada. Já tô dando spoiler aqui, né. Até porque o vídeo começou de trás pra frente dessa vez. E... É isso aí. Acompanha aí. E... Qualquer coisa aí, ó. Manda nos comentários aí dúvidas. É... E... Responda aí a... A minha pergunta no começo ali que eu perguntei. Se vocês preferem o vídeo começando com a decklist. Ou... O jeito tradicionais que a maioria dos canais fazem. Que postam o... O replay antes. E depois o decklist. É isso aí. Segue aí o replay da final. Tchau. 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 Tchau.